O que é a doutora Fátima? O que é a doutora Fátima? Por favor, eu estou à disposição, fico à disposição para esclarecê-las. Para mim é muito conmovente, realmente estou muito conmovida de poder presenciar aquilo que me foi possível ver, cheguei faz uma hora atrás no Centro de São Paulo, mas poder ver as experiências das escolas trabalhando com cultura de paz, poder ver as crianças envolvidas dentro de uma propositura do Centro de Cultura de Paz, sem dúvida, é muito gratificante. Na trajetória de algo que se vem construindo, faz como mínimo, não é certo, duas décadas e meia. E, neste sentido, não posso deixar de mencionar o memorável Congresso Internacional sobre Educação para a Paz. Temos aqui presente o doutor Carlos Alberto Imediato, que, juntamente com a professora Teresinha Fran, a quem faço um tributo neste momento, ao professor Ubiatanda Ambrosio e tantos, não é certo, outros, estavam sinalizando um horizonte para o qual hoje estamos não apenas sinalizando o horizonte, mas já fazendo uma extraordinária estrada e uma extraordinária receta ou travessia em direção a ele. Tampouco posso deixar de mencionar a presença da doutora Rosa Maria Inojosa, que vai fundar a Uma Paz, referência hoje no deserto nacional e até internacional, na qual a cultura da paz passa a ser uma coadjuvante dentro do cenário do meio ambiente e da necessidade de uma política de sustentabilidade, com referência à nossa presença aqui neste mundo. Muito obrigada, não é certo, a ambos. Poderia estar mencionando também outros professores que estão aqui, não é certo, conosco, mas eu sei que o avançado do tempo nos impede diretamente entrar em um tema para o qual, ou sabia, imaginem, não é certo, eu responder como fazer algo que obviamente está na deriva faz muito e muito tempo, como aspiração e como vocação do humano. Para aqueles que são, e eu me vou colocar em esta linha para trabalhar com o computador, para aqueles que são alunos meus, foram alunos meus em alguma ocasião, sabem que eu não começo absolutamente nada, e também digo que se alguma vez tiver a loucura de dar aula de culinária, eu começaria com isto. Digo loucura de dar aula de culinária como eu não tenho nenhum talento, nem uma certa sensibilidade para o tema, mas eu começaria com isto. Por quê? Porque é algo que nos reporta a nossa história universal. Não interessa se temos nascido na África, se temos nascido aqui, na América Latina, se somos descendentes de europeos, se somos descendentes de asiáticos, todos temos exatamente esta mesma história. É desta realidade que nos emergimos como vida, lá, cinco bilhões de anos atrás. Na experiência de bacteria, na experiência de um unicelular, que começa a comunicarse com o meio ambiente, que começa a interagir com algo que não é apenas ele mesmo, e de aí se vai ir multiplicando e multiplicando e adquirindo complexidades, até que emerge algo tan improbável quanto uma espécie capaz de consciência. Mas o que sabemos, somos a única espécie com a capacidade de não só cumprir nosso papel biológico, mas ainda de modificar a biosfera para bem e para mal. Em esse cenário, nascemos faz muito, muito pouco tempo. Nós não temos mais, não é certo, do que 350 mil, 400 mil anos. E isso no contexto, não é certo, de... A vida é praticamente nada. E diferentemente dos outros organismos vivos, nós não nascemos com um programa que vai determinar toda a nossa trajetória existencial. Nós não sabemos, a partir do momento que emergimos, qual vai ser o ambiente e quais vão ser as variáveis que permitirão a nossa realidade, não apenas como ato, mas fundamentalmente como potência. Tampouco sabemos o que vamos a dar ou com o que vamos a contribuir nesse macroprojeto de vida. Então, é importante ter presente, porque às vezes fazemos exigências a esta condição que se está fazendo como se já pudesse, se já pudesse expressar todo o repertório possível. Nós nos estamos fazendo. A humanidade se está construindo, o humano se está modelando, se está perfilando. Nós somos um produto acabado da natureza. Nós somos aquele produto que podemos ver em uma colmeia, em que todas as abelhas já sabem quais são seus papéis, quais são suas funções, nascem determinadas para uma função e, via de regra, morrem no cumplimento dessa função. Nós somos vivos, como acontece também dentro de um cenário, de uma alcatelha, em que também os papéis vão estar prefigurados e diseñados biológicamente. Nós estamos diseñando modelos, fundamentalmente estamos diseñando modelos de convivencia. Experimentamos teocracias, experimentamos timocracias, experimentamos tiranías, experimentamos anarquias, experimentamos monarquias, e estamos experimentando democracias. E digo democracias em plural porque tudo indica que a representatividade democrática já não é suficiente para os anseios colectivos. Estamos começando a diseñar, rabiscar algo chamado democracia participativa. Isto é importante, insisto, ter presente, porque às vezes nos extralimitamos em expectativas a respeito de nós mesmos e, obviamente, nos frustramos porque não conseguimos realizar aquilo que nos amende, aquilo que as ideias conceben como cenário, conceben como desejável. nos estamos fazendo e nesse fazermos já temos avançado um bocado. Já temos avançado no sentido de que a percepção, no é certo, se funde com elementos de memória para produzir representações. Nossa percepção de realidade, nossa percepção de realidade está impregnada está impregnada de uma memória de aquilo que nossos ancestrais, de aquilo que nossos nos aparentelam, nos sentem inmediatas, nos foi dando, nos foi ofrecendo como variáveis na existência. E muitas vezes o que nos foi dado, o que nos foi ofrecido está impregnado de preconceitos, de intolerâncias, de radicalismos, quando não de violências explícitas. E isto é importante termos presente. Por que é importante termos presente? Porque não faz muito tempo, gente. Nós tínhamos isto como um cenário cotidiano em um país desenvolvido, concretamente os Estados Unidos, que teve que criar um decreto em 1968, eu me lembro perfeitamente bem, porque eu tinha 18 anos, em 1968, o estado de Alabama tem que decretar que os afrodescendentes podiam ingresar na universidade, porque até esse entorno não tinham acesso à universidade. E por favor, insisto que estou falando de um país desenvolvido, com grandíssimas referências intelectuais, com grandíssimas referências artísticas e científicas. E isto que não aconteceu tão, tão longo tempo, por favor, não sou Matusalém, vemos repetido de uma outra maneira na entrada de um clube na Índia, um clube inglês, e nessa entrada está dito que está proibida a entrada de cachorros e indianos. Em essa ordem, cachorros e indianos. A Índia foi colonizada por um dos impérios mais grandiosos que teve a história do Ciento Pregressa, o Império Britânico. Consecuentemente, estamos falando de pessoas também desenvolvidas intelectualmente, desenvolvidas artísticamente e científicamente. É necessário dizer que, a partir de 1948, quando a Índia acuíde sua independência do Império Britânico, todas estas cenas abomináveis são simplesmente destituídas e escritas. E também no cenário do século passado, vamos a ver representações como estas, nas quais os judeus são desenhados com rosto de ratos. Nas representações dos jornais, nas representações do que nós chamaríamos os judeus, os judeus simplesmente tinham um certo rosto de ratos. Não preciso dizer tampouco que isto vai acontecer em uma das áreas mais sensíveis e desenvolvidas, sofisticadas, intelectualmente e científicamente da Europa da década de 30, da década de 40 do século passado. Por que trago estas coisas? Porque é muito importante discernir, ter clareza que uma coisa é instrução, outra coisa é educação. nós podemos ter uma altíssima expressão de instrução, como foram de fato os laboratórios da Áustria que criaram a monstruosidade de determinar primacia de raças conforme genes, que obviamente jamais foi comprovado. a eugenia vai nascer na sofisticação científica dessa Áustria para justificar estas questões. E nestas questões também encontramos obviamente os ciganos, objeto de perseguição, e encontramos homossexuais, objeto de perseguição, e encontramos pessoas com deficiências físicas, igualmente objeto de perseguição. E aí, daqui no Brasil, quando na 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 expressão de cierto baiano, gostaria de poder falar baianês para poder reproducir esta frase da Senhora Valdívia, quando diz que não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. E eu lembro perfeitamente quando encontrei dez anos, sete anos atrás, não é cierto? Trabalhando e mexendo na internet esta frase, eu tive assim, quase que um choque intelectual no sentido de como temos criado a condição de identidade em um alguém ao qual foi substraída a identidade. Eu falo escravo como se a escravidão, a condição de escravidão pudesse ofrecer identidade. E eu não percibia até este momento, até este momento, a gravidade de essa afirmação. não ser descendente de escravo, ser descendente de um povo, de unha, de uma cultura, de uma comunidade, mas jamais, jamais, não é cierto? Se pode ser descendente de um escravo porque a escravidão simplesmente é a negação, a negação da condição de identidade humana. E é neste sentido que também temos que desconstruir alguns mitos que se foram enraizando e se foram difundindo, multiplicando através através da difusão, da comunicação de geração a geração, mitos, por exemplo, que afirmam que nossos ancestrais eram os reis da selva. Gente, nada mais de ser razoados do que isto. A gente não escolheu as cavernas porque eram fresquinhas. A gente escolheu as cavernas para viver naquele entorno porque era o único lugar em que poderia colocar pedras na entrada da caverna e minimamente conseguir descansar e dormir. Porque se tivesse que dormir em tempéria, pode ter certeza absoluta. Nossa espécie já era. Não temos condições de lutar com um felino, a ferocidade, não é certo, dele, se a capacidade, a capacidade de movimento de um felino simplesmente escapa totalmente do nosso controle, não conseguimos desde já voar como qualquer águia, qualquer condo, não conseguimos como cetáceos estar, não é certo, nas águas, somos uma espécie frágil e nessa fragilidade tivemos que encontrar mecanismos para nos apoiando mutuamente, cooperando mutuamente, dar conta das necessidades de sobrevivência. Então, não fomos de maneira nenhuma reis das selvas, fomos, sim, capazes, enquanto espécie, de criar estratégias que pudesse mínimamente assegurar um futuro para nós. Da mesma maneira, é necessário desconstruir, não é certo, a afirmação de que a sociedade humana é uma criação voluntária de homens ou criaturas, não é certo, autônomas. Nós somos autônomos, somos interdependientes e tan interdependientes que usufruímos das gerações passadas. Eu não quero nem imaginar o que devia ser ir para um dentista para meus avós ou para meus tataravós. seguramente não era um passeio tão tranquilo quanto é para mim. Ir ao dentista em uma época em que não existem anestésicos, ir ao dentista em uma época em que não existe sensibilidade de aparelhos, muito menos capacidade de ter retratos, de ter fotografias do que está acontecendo nas raízes dos dentes. sem dúvida, nós nos beneficiamos de todos nossos antepasados, criadores de benefícios e bem-estar para nós. Da mesma maneira que nos beneficiamos em toda comunidade e em toda sociedade, da habilidade e da competência de todos aqueles que nos rodeiam. Eu não posso ter os saberes de um agricultor, eu não posso ter junto com os saberes de um agricultor o saberes de um químico, os saberes de um médico, os saberes de um advogado, os saberes de um dentista que acabamos de falar, os saberes de um professor de manualidades, não há como ter todo o repertório possível dos saberes. Mas vejam que coisa extraordinária a partir da socialização e a compreensão de que em sociedade cada um de nós se beneficia de milhares, de milhões de experiências e conhecimentos dos outros. e apenas aportamos a nossa experiência e nosso conhecimento. Nos beneficiamos de milhões e aportamos a singularidade. É a partir dessa compreensão que a sociedade mais tarde a cidade como criação e como arquitetura política vai emergir. Por último, no mito não é certo, 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 A arqueologia mostra com muita clareza que existiram povos que não fizeram nem da guerra, nem da apropriação não é certo, de vizinhos, nem da submissão de outros povos, uma dinâmica de sua experiência, uma dinâmica de sua singularidade histórica. Temos experiências de certos arqueológicos cujos resquícios mostram, por exemplo, pinturas onde a convivialidade é representada, por exemplo, de mulheres dançando, por exemplo, de pessoas se alimentando ou ainda de pessoas cultivando a terra, não necessariamente de generais, de coronéis, de pessoas com armas mostrando seus atributos de guerra, seus atributos prontos para a bellicosidade, não necessariamente em todas as culturas houve essas representações e essas expressões. Nós encontramos em Creta belíssimas, belíssimas gravuras, belíssimos desenhos em parede em que volta a dizer é a vida familiar a que é retratada e de alguma maneira valorizada para perdurar. neste cenário, para se mudar o modelo de percepção de realidade, é necessário desconstruir os princípios do fundamento. Quais são os princípios que fundamentam? Simplesmente, não é certo, aqueles que hoje desventados pela biologia, hoje desventados pela arqueologia, desventados pela sociologia e muito mais recentemente pelas neurociências, pelas psicologias cognitivas, pelos saberes participativos, deixam às vistas que muitas das afirmações que fazíamos não faz muito, muito, muito tempo, faz um par de décadas atrás, não se sustentam. Por quê? Simplesmente porque a mudança torna-se necessária a quantos valores, valores, lembrem da palavra axiós, em grego que vai dar origem à palavra valor, para nós, griegos, desculpem, latinos, e mais tarde nos afínquos romances, aquilo que orienta, aquilo que diz para onde vamos, quando esses modelos já não conseguem atender esses anseios coletivos de ir para onde eles estão sinalizando, tornam-se obsoletos, tornam-se necessárias as mudanças e as transformações. Não preciso dizer que estamos imersos em múltiplas mudanças, inúmeras mudanças. São tão assoladoras que sequer conseguimos às vezes tornarnos hábeis, diestros, conhecedores de uma variável que já é imediatamente substituídas no certo por outra. As propagandas televisivas de anúncios sinalizam sempre crianças com habilidades muito mais refinadas, muito mais maduras de aquelas que têm as gerações mais velhas. É a primeira vez, isso é muito importante, gente, e é a primeira vez na história da humanidade que os mais jovens, os mais novos, têm competências que nós, os mais do certo velhos, não temos. São eles que nos estão ensinando a adentrar um cenário de atividades, um cenário de competências para quais nós não fomos educados. e isto se dá sempre no sentido de como é que percibimos o que percibimos. Por quê? Porque tínhamos dito, toda percepção está impregnada de memória. Toda percepção está impregnada de memória. Eu costumo, não é certo, relatar um evento vivido por mim porque é bem explícito, bem evidente. Nací em Buenos Aires, nasci na cidade de Buenos Aires, no meio da cidade, não nasci em uma região longínua, no meio da cidade de Buenos Aires. E a gente ia para a escola sozinho com oito, dez anos, sempre íamos sozinhos para a escola, ninguém nos levava, tomávamos ônibus, íamos para a escola, voltávamos também sozinhos. Meus pais, pessoas muito amorosas, me despediam de manhã antes de eu sair para pegar ônibus e a última frase era por favor, não é certo, por favor, nada, tenha um bom dia, tenha, é certo, um bom estudo, mas tome cuidado com os ciganos. Tome cuidado com os ciganos. Passaram os anos, crie coragem ou crie maturidade, não sei, e eu perguntei por que tenho que ter cuidado com os ciganos? E eles me responderam porque roubam criancinhas. Imaginem como iriam, não é certo, para a escola, e... Passaram mais alguns anos e eu perguntei alguma vez vocês viram a um cigano roubando uma criancinha. Acabou o mantra. Nunca mais veio o mantra. Será que meus pais faziam isso por perversidade, para que tivessem medo? Claro que não, gente. O faziam munido de uma profunda amorosidade. Mas sabem o que é o mais grave de tudo isto? Que em Buenos Aires não há ciganos. Vejam como uma experiência traumática, talvez, de uma ancestralidade que não necessariamente teve que haver visto um cigano roubando uma criança, mas talvez ouvido e desse ouvir se crê pela repetição, pela repetição, algo que se instaura como realidade e passa a integrar nosso universo de percepções. Nós não percebemos a partir daquilo que se apresenta a nós. Nós percebemos a partir de toda modelagem psicológica, de toda bagagem existencial que nos dá acesso àquilo que percebemos. E isto é penso ao qual nós temos que derruçar para desconstruir falsidades históricas, culturais, de hábitos comportamentais, de tradições nunca revisitadas, para nos desvenciar e poder, por que não, enfrentarmos a uma realidade dessas? Por que? Simplesmente porque tanto o círculo quanto o quadrado são verdadeiros. e essa maneira binária de dividir o mundo, essa maneira binária de apreciar a realidade, essa maneira binária de fazer julgamentos, muitas vezes perpetua ignorâncias. Da mesma maneira, não é certo que isto se nos apresenta, também se nos apresenta isto. é um perfil ou ainda no esquerdo é um meio rosto. E ambos são verdadeiros. Da mesma maneira que são verdadeiras as tuas perspectivas que estão inseridas em esta janela vai depender se eu estou vendo de um andar de cima ou se estou vivendo de um andar de baixo. A janela é aquela não é certo que através da impregnação de minha perspectiva me permite lições múltiplas e não únicas. Como num desenho extraordinário do matemático e depois chilogravurista Escher determina os contornos de uma imagem por exemplo do morcego a partir dos contornos de um anjo. E não há nenhum espaço livre ou um espaço de certo intermediário entre o morcego e o anjo. É um que configura a existência do outro é um outro a existência do primeiro. Isto nos permite dizer ou nos permite inferir que a mínima unidade atual a mínima unidade atual. Então, a fazer afirmações sempre levar em conta que há uma outra perspectiva, um outro espaço de enunciação que não é o nosso. E é também certo nesse sentido que nos vamos dirigir para o tema ao qual tudo isto foi um preámbulo ao tema solicitado pela Dra. Fátima e por Débora. O grande incentivo para a cultura de paz em sombra de dúvida chegou com o programa para uma cultura de paz e no violência das Nações Unidas. Proposto pela década de cultura de paz e no violência para as crianças do mundo 2000 a 2010. Foi gerenciado, foi solicitado a Unesco que pudesse diseminar no mundo. Mas é importante lembrar que nós temos antecedentes disto porque às vezes colocamos o carimbo cultura de paz nace na década na década no, 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 no nace na década nós já temos lá em 1989 um antecedente de um congresso realizado em Yamashucro na costa do Marfim que disse ajudar na construção de uma nova visão de paz uma nova visão de paz desenvolver uma cultura de paz baseada nos valores universais de respeito à vida liberdade justiça solidariedade tolerância direitos humanos e igualdade entre mulheres e homens gente este lá este vai ser o primeiro documento do qual eu tenha conhecimento do qual eu tenha um certo acesso é o primeiro documento no qual vamos a ver a expressão cuenada em cultura de paz a partir a partir de aí houve desdobramentos e desdobramentos e desdobramentos por exemplo neste outro de 1994 quando realizado um certo aqui em El Salvador nos vai a falar de uso de novas técnicas para gerenciamento e resolução pacífica de conflitos por que estou trazendo estes documentos e por que costumo trazernos desculpen trazernos sempre porque é um processo não somos um produto acabado nós estamos nos cozinhando somos um pão que ainda está no forno ainda se está cozinhando e muitas das monstruosidades de as quais nos envergonhamos de séculos no es cierto anteriores foram superadas com um imenso esforço de consciência com um imenso esforço de aprimorar a percepção da realidade e sem sombra de dúvida aprimorando a percepção da realidade também poderemos em um futuro fazer um desenho a respeito de aquilo que aconteceu no passado bem mais palatável bem no es cierto mais indesejável costumo também dizer que aquilo ao qual nós podemos aspirar é que gerações futuras nossos netos nossos bisnetos quando olhem para aqui para esta primeira primeira parte do terceiro milênio olhem e digam que gente tapada que gente ignorante essa tem que ser nossa aspiração essa tem que ser nossa aspiração que possamos ser a alavanca para um desenvolvimento e que muitas das coisas que ainda fazemos e não percebemos como sendo detestáveis horrendas e isso possam minimamente irse desenvolvendo não é certo e irse corrigendo o último destes textos por favor que é muito importante declaração de Sevilla onde se van reunir etólogos estudiosos do comportamento animal biólogos antropólogos sociólogos psicólogos para trabalhar a respeito de trabalhar em reflexão eis a violência algo inerente à condição humana somos intrinsecamente violentos eles concluem e hoje obviamente com muito mais conhecimento do que aqueles que se tinham na época a conclusão continua no sentido o sentido exatamente a mesma esse documento vai dizer que é cientificamente incorreto dizer que estamos em uma condição de inerência com uma tendência inerente para a violência por favor somos pacientes de violência mas igualmente somos pacientes de compaixão de perdão de aceitação de acolhimento de cuidado as duas vertientes estão em nós e como dizia aquele indio que assistiu a um congresso a um congresso yunguiano no qual se estava falando a respeito da sombra bababá bababá o índio de aceito falou bom nós também temos isso em nossa tradição e falaram por favor como é que se dá isso e nós dizemos que temos dois cachorros dentro de nós um muito bravo muito hostil muito violento e outro muito manzinho muito gordado e o psicólogo pergunta bom como se dá essa convivencia bom essa convivencia então se vai dar sem lugar a dúvidas a respeito de qual vai ser o cachorro que alimentamos pronto brilhante brilhante não precisava grandes teorias para poder manifestar aquilo que todos nós sentimos os oito os oito espaços os oito nas 188 áreas da cultura de paz tal como desenhada e aqui sim já pelo programa da cultura de paz nas Nações Unidas que nasceu dois mil que se pautou para o ano dois mil e para o dois mil e dez supostamente essa década já terminou entretanto compreendemos perfeitamente que as mudanças jamais podem acontecer substancialmente muito menos se perpetuar em dez anos dez anos é apenas quando começamos os primeiros rabiscos e neste primeiro rabisco primeiro ponto educação para a paz educação para a paz na qual estão enviados absolutamente todos nossos esforços todos nossos olhares como propiciar algum tipo de percepção com referência no exito futuro em que a paz seja a costura e quando digo paz por favor gostaria de dizer convivialidade não me estou refirindo a uma condição em que não exista conflito em um cenário democrático consequentemente em que as particularidades as especificidades singulares de cada um podem encontrar um terreno de expressão então quando de décadas décadas de reuniões de mudanças curriculares de mudanças de programas de mudanças e também sei que a gente está olhando para fora para ver fora quem são as referências quais são os países que apresentam programas ou projetos que atendam aos nossos anseios faz muito pouco tempo na experiência trazida pela Finlândia que é o que nos surpreendeu não foram os currículos não foram as bibliografias nem as referências nem as referências históricas o que nos surpreendeu foram dois factores o nível adquirido pela Finlândia no campo de educação se deve primeiramente não existem escolas particulares todas as escolas são públicas quer dizer que o filho do selador do predio onde eu não é certo moro vai estudar com o filho de aquele condomínio que está na cobertura na mesma sala na mesma aula tendo exatamente as mesmas os mesmos acessos cognitivos afectivos e de desenvolvimento não existem na Finlândia escolas particulares todas são públicas e o segundo factor o profissional mais admirado pela sociedade finlandesa são os professores não não porque sejam que ganham mais financeiramente mas porque são as figuras nas quais toda mãe todo pai deposita o mais precioso que tem que são seus filhos tal vez em este desenho que estamos fazendo a respeito de uma educação de futuro uma educação pautada na convivialidade tínhamos que ter presente estas questões desenvolvimento sustentável ontem tivemos o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas todos vocês tiveram acesso ao texto ou notícias a respeito do texto são muito claros que temos 30 anos pela frente 30 anos pela frente para chegar a um nível em que simplesmente não haverá mais retorno vamos ter que revisitarmos as práticas só sobre desenvolvimento não vamos ter que revisitarmos as práticas de consumo nós acredito nisto que a maioria de aqui de nós não somos empresários não somos industriais ou não somos produtores de algum objeto mas nós somos cidadãos e como cidadãos temos uma influência direta no consumo e na qualidade de consumo e nesse consumo o desperdício eu lembro muito bem de uma grande de uma grande ecologista chamada Wangari Matai foi a primeira africana que ganhou um prêmio Nobel da Paz em 2007 era do Kenia ela já faleceu e Wangari Matai que participou na redação do protocolo de Kyoto no Japão teve possibilidade de interagir com os maiores cientistas na época caí e nessa nessa atuação dela depois de proferir um discurso conmovente um jornalista se aproxima dela e lhe fala doutora nós temos para tudo que a senhora acaba de dizer uma única palavra nós temos um termo japonês que faz mencione ao que o senhor acaba de descrever e ela pergunta por favor meu senhor fale-me qual é essa palavra e lhe diz Motainai por favor me explique o que significa meu senhor Motainai e lhe diz não encurtar a vida útil das coisas não inviabilizar tudo que um objeto pode oferecer como vida útil não desperdiçar e acrescentou em uma acessão um pouquinho mais ancestral do termo eis não tirar a dignidade das coisas tudo quanto temos respeito de matéria tudo quanto temos seja orgânica ou inorgânica está está à disposição em nossos órgãos e em nossa terra quando a gente não honra essa presença de aquilo que a terra oferece estamos tirando a dignidade das coisas e ainda direitos humanos sobre os quais se vem debruzando a necessidade de uma quarta chegação de direitos por exemplo direitos à paz direitos a uma convivialidade saudável e desejável e aí poderíamos derruzar sobre todos os outros princípios que sem sombra de dúvida vocês conhecem muito bem como fazer? estou tentando dar conta do título em nossa palestra transformação de aptitudes valores e comportamentos exige energia redireccionada ou seja poder ser sabemos muitas vezes vamos para um terapeuta um psicólogo porque não conseguimos lidar com algum problema pessoal como resolvemos na primeira sessão na segunda sessão na terceira sessão às vezes precisamos anos de terapia para mudar um comportamento adquirido gente anos de terapia até que um momento acontece o que se chama metanoia a transformação conseguimos nos libertar de aquilo que cria desconforto daquilo que me deixa menor a meus próprios olhos imaginem o que é isso obviamente representará quando estamos falando de uma coletividade de uma comunidade para isso existem já novas tecnologias de convivência por favor o nome novas tecnologias é um nome que eu dei porque ainda não é nenhum outro nome consensuado entendendo tecnologia no seu sentido grego de como habilidade para competência para poder para diálogo que sabemos muito bem não consiste apenas na capacidade de me comunicar mas fundamentalmente na minha capacidade de escutar e de entender exatamente como havia nas imagens com as quais trabalhamos faz pouco tempo que uma realidade pode muito bem ser refletida como um círculo e um quadrado e um rosto pode tranquilamente ser visto como perfil e como fase de frente e ainda que um morcego pode definir os contornos de meu anjo e ter isto presente é justamente a capacidade de escutar escutar que é o que eu quero ouir eu agora não é certo porque nós não existimos coexistimos nós não vivimos nós convivemos ainda nascemos uns dois outros e para os outros nossa autonomia acontece sempre no cenário da interdependência se esta criatura não não havia sentido, milhões de interlocutores podem ter certeza que esta criatura não poderia estar dizendo o que diz. E cada um de nós somos o fruto desses milhões e milhões e milhões de contribuições que nos ofertamos gratuitamente e generosamente quando temos um projeto comum. E o projeto comum pode ser muito bem o novo paradigma da cultura da paz. Muito obrigada. Eu gostaria agora de ouvir os dois.